Ao passar pela velha forceira Senti minha terra mais perto de mim De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento Me abraça de novo meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa Cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos nali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram E eu envelheci Que você, minha velha forceira Também não está Como outrora deixei Seus morões pelo tempo ruído No solo caído Também encontrei Já não ouço Já não ouço As suas batidas Seu triste rangido Lembrança me traz Porteira 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 Na realidade Você é saudade Do tempo da infância Que não volta mais Alcoada Ele não vai ter Que não volta mais Obrigado.